Vejo, que a maior dificuldade de escrever está, em ter que cumprir algumas obrigações, que mais distraem e atrapalham do que ajudam, além é claro, de ter que manter ortografia, concordância, pontuação, estilística. Mas não quero me prender a isso, não devo, quero é desferir para o papel ideias soltas de acordo que com as capacidades do meu desenvolvimento. O partido vive para ser o Estado, esse é o seu fim último, seu desejo maior, e para tal é capaz de realizar qualquer tipo de crime, dos mais lúcidos aos mais ocultos, pensado nisso me veio inúmeras ideias baseadas no que venho estudando, de antropologia, TGE, e filosofia política, porém percebo que estudar com essas ferramentas é necessário, porém, elas não cumprem e nem poderiam cumprir todo tipo de reflexão e abordagem sobre o tema político, o que acabou me motivando a escrever a lauda do dia, de hoje. Estava deitado no meu quarto, trocando aquela boa ideia mental, a ideia que sempre trocamos com nós mesmos quando temos uma decisão ou um grande compromisso, aquela ideia sobre nossas responsabilidades, sobre a revisão do dia, dos dias e caminhos que devemos tomar, em uma frustrada tentativa de disputar com o destino os rumos da vida. No caso da minha acabei tendo a sorte de encontrar Maquiavel, que acabou refinando minha ideia de prioridade e de estratégia, pois suas fórmulas nada tem com a política, na verdade são fórmulas que ajudam o eu, que colaboram para esse tipo de proteção, sei que o assunto não é esse, por isso não nos estenderemos mais, é melhor falar do que importa, e a que nos importa é conhecer o Estado e suas nuances. Montesquieu, que eu lembre, foi quem inventou a ideia da divisão dos três poderes, de forma a garantir um melhor nível de liberdade aos cidadãos, onde um poder controlaria o outro para tornar difícil as manobras do tirano, do leviatã, ou qualquer outro monstro controlador. Infelizmente esse filósofo não poderia imaginar que aquilo que hoje conhecemos por ideologia pudesse atravessar essas barreiras, ligando suas pontas para que novamente trabalhassem em conjunto em nome do tirano, pois sino. Passado o medo era de um tirano pessoal, um tipo de narcisista megalomaníaco e o que hoje temos por fascista, hoje ele ressurgiu, das catacumbas do abismo para em nome da democracia censurar o seu povo. Até agora eu falei sobre o que li, agora direi o que acho. Acho que o partido trabalhou incansavelmente para ganhar não só o poder, mas para aparelhá-lo, legando poderes de outras camadas, ou seja, antes para ele, o erro pertencia à burguesia, aos seus apoiadores e subordinado, mas hoje o próprio partido, se tornou hegemonia, e tem trabalhado reformas para cumprir a sua agenda, seu fim, que nada tem com o povo, que busca a glória dos seus camaradas, dos colaboradores do partido. Hoje antes de dormir, pensando na entrevista de amanhã fui interrompido por uma reflexão, talvez comum no mundo dos escritores, o que ainda me considero distante, mas não pude conter a vontade de registrar meus pensamentos tolos sobre o partido, que nada mais quer ser do que o estado. Pensei em Hobbes, em Weber, no estado gigante e controlador de todas as tiranias que foram registradas na história do mundo e fiquei indignado para o nível de embriagues de algumas ideologias, que todo ano produzem incontáveis profissionais de educação que mais sabem da vida imaginaria, da vida utópica do que do mundo real, Inevitavelmente pensei em Platão e sua caverna, pois é preferível dar ouvidos do que ver com os próprios olhos, como uma criança que precisa se alimentar de leite e de papas. Que precisa dos cuidados de sua mãe para ir ao banheiro e se limpar, assim vejo a esquerda, que nada mais é do que o partido, que sonha em ser o estado. Pensei também que essa imaturidade delirante, imaturidade retardante infantil, não percebe o que está de fora, assim como não suporta ser contrariada, nem se apraz com as coisas sólidas, tendo por deleite aquilo que está posto, aquilo que conforta o estômago, como a lei do mínimo esforço. Pensei também na brutalidade de um estado que limita as defesas de uma parcela do povo, enquanto fortalece a outra que promoveu sua manutenção, ou seja, o estado usa de sua influência para manter o medo dentro e fora das leis. O que realmente pensei não tem nada com o que acabei de escrever, mas como todo bom livro, o final é melhor, é bem mais atrativo. Pensei sobre as formas de controle do estado, dos partidos que se tornou estado, e claro que isso depende das variadas ideologias, mas essa ideologia marxista, que se fez partido e agora é estado, tem uma histórica tendência a repetir esquemas, mesmo que mal sucedidos. Se um estado pudesse tirar da população seus meios de subsistência e defesa, quem poderia cumprir o papel de defesa? Se a população armada é o BMO abominado pelo estado, quem teria força o suficiente para barrar o estado? A resposta é, um outro estado. Portanto, mesmo que os três poderes voltem a se unir para impor a tirania reestabelecendo o poder do estado, este não possui poderes o suficiente para impor suas leis a outro estado, a não ser que possua maiores armas, maior economia, e um povo que o apoie, mas se esse povo desarmado se recusar a manter o apoio o estado estará só, frente a outro estado em melhores condições, e isso bastaria. Fica claro então, que, diferente do que poderíamos imaginar, o estado nada é sem o povo, mesmo que oprimido, ele não pode voltar com o povo que já está fora da caverna, por isso a maioria dos tiranos são aqueles que vivem inventando formas novas, novas formas e imagens de sobras, para que esse povo cativo não saiba o que existe fora. O estado sabe que isso precisa ser feito em tenra idade, na idade da inocência, para que o corpo se acostume logo com o breu, com os ecos da caverna, com o aperto das correntes, o estado é o gigante mitológico, é um ciclope devorador, cabe ao povo se passar por ninguém, para que o leviatã não possa mais enxergar os seus passos e não tenha olhos para agir, e não tenha olhos para agir, Ajuda-se o que o leviatã não está em casa, e não tenha olhos para agir, mas devem ter olhos para agir. Ajuda-se o que o leviatã não está em casa,